Fala, galera! Dessa vez estamos aqui iniciando o Campeonato Brasileiro de Asa Delta em Andradas. O Campeonato é onde você consegue evoluir radicalmente o seu voo. Os objetivos mudaram, né? A gente tá vindo muito mais pra voltar de uma pandemia, poder competir, né? A princípio, né? Vim voar. Aproveitar meus amigos, maior tempão de ser campeonato. E isso aqui, na verdade, não tem preço. Pra quem vive isso aqui, isso aqui é o único. Aqui só tá quem gosta muito. Campeonato passado, o Davizinho, né? Foi o campeão. E a pressão toda está acima dele, né? Vai ser bom isso, né? O campeonato é assim. Quem menos erra, leva. Boa! Falou o campeão, galera. É isso aí. É, mas melhora. O tempo melhora. Até pra eles vão melhorar pra partir de segunda a terça-feira. Tu tá otimista, então? Tá, logo aí. Tem que estar rezando, Onixon? É claro. Pra melhorar. Se não, vai ficar todo mundo sentado aqui. A condição aqui sempre muda muito rápido. Da mesma forma que hoje tá ruim, pode ser que amanhã já comece a dar uma condição melhor. Tem muito piloto novo. Tá muito bom pra galera nova vir voar. O tempo realmente não tá bom. Tá rolando chuva em alguns pontos. Então a prova tá oficialmente cancelada. A condição realmente hoje não favoreceu, né? E houve o cancelamento dessa prova. A expectativa era grande, mas logo no primeiro dia agora tá com uma previsão de chuva. Tá muito grande, tá perigoso. Tem chuva por aqui e perto. Então por questão de segurança e baixo nível técnico, a gente resolveu cancelar a prova de hoje. A previsão da semana não é uma previsão muito boa. O pessoal ontem já não teve prova. Hoje eles preferiram não arriscar, fazer uma prova que pelo menos que todo mundo participasse e chegasse no gol. A espera hoje vai estar um pouco mais fraco, né? Uma prova curta. Espero que seja bem escolhida. A gente vai voar numa região que tem bastante pouso. Estamos com a expectativa muito boa, porque apesar de ainda não ter limpado bem o tempo, mas já tem sol hoje, já tem umas nuvenzinhas de térmica. Ah, hoje tá meio aquela loteria, né? Se a galera decolar, condição muito fraca, deve ser uma prova bem curta, com talvez ninguém complete. Vamos ver. As asas abertas indicam que tá todo mundo acreditando, né? E a chuva? Bom, previsão nem acertação. Copia aí, Ari. Tá copiando? Na verdade, tá todo mundo junto. A corrida maluca ainda não começou, não. Outra diferença do dia de hoje. Não tem canhão, então o cara pode até dar uma desgarrada, mas você pode administrar melhor, porque você sabe que ninguém vai pegar aquela térmica forte pra dar aquela descolada, né? Cara, o Ari bateu sim, cara. Cadê? É ele aqui? Ele tá chegando no Andy. Bateu o pilão, já tá chegando, cara. O cara tá muito na frente. Ele deu a volta em todo mundo, galera. E olha só, ele vai cruzar a linha verde com uns 50 metros, né? Nem vai pousar. Ele tá chegando com 9 metros. Parabéns pelo voo, hein? O galera não tava acreditando que ia dar um vovô, mas a posição surpreender hoje aqui é nada. E eu comecei a perceber que ia ser muito difícil eu passar eles se eu continuasse seguindo eles, né? Eu optei por ir sozinho, cheguei em uma condição boa, térmica forte e consegui me adiantar. Quando eu vi, eu já tava na frente. Vamos que vamos. Primeiro dia de campeonato, aí já começou. Pé direito. A prova ontem foi uma prova surpreendente. A gente não tava dando aquele valor todo pra meteorologia. Acabou sendo uma prova até pequena, porque a condição ficou muito boa. Mas foi uma prova de alto nível com os raios dos pilões num estilo novo aí de prova, que são raios gigantes, raio de 40 quilômetros de diâmetro, bem diferente do que a gente tá acostumado, que é o raio de 400 metros. É difícil eles errarem, sabe? A previsão é boa. É menos nuvem e voo bom. Então vamos... Estamos bastante otimistas. Eu vi aqui pelas imagens a condição deu uma melhorada, né? Galera, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da prova então, Chinã? Vamos lá. Prova total 76.3 km. Você tem uma parede na sua frente pra você poder bater o pilão, então eles conseguem ter mais opções pra fazer. Voo de paciência vai ser, cara. Pelo jeito vai ser aquela coisa. Quem tiver paciência vai se dar melhor, com certeza. Pô, foi incrível, cara. Andradas mostrando agora sim a cara de Andradas mesmo. Agora no último pilão, no plano, as formações não estavam bem consistentes, Ah, ficou fraco, né? Teve um momento da prova que ficou bem fraco e o voo é muito abstrato, né, cara? Às vezes você vai pra um ponto que você acha que tá ali, mas não tá ali. A minha asa tá com problema. Tentamos resolver hoje. O GV travou. Isso atrapalha muito. Pra quem não conhece, o que é o GV? É o acelerador da asa. Então eu tava sem acelerador. Eu tava na terceira marcha o tempo inteiro. Ó, e rolando aqui as imagens ainda de drone, ó. Agora num 360 pra vocês verem como tava a condição um pouquinho mais cedo hoje, né? Essa semana já mostrou que tudo é possível, então tamo otimista, gente, que vai dar certo. Ó, o campeonato, ele tá bastante interessante. Você vê que os dois dias de prova ganharam a prova, pilotos que tomaram uma decisão diferente do Gagel e foram mais na condição. Infelizmente o vento forte, né? O vento ali em Andradas, né? Não é pra se brincar, né, China? É, principalmente o noroeste, né? O noroeste é um vento ali que o pessoal tem um pouco de cuidado, ainda mais quando tá muito forte, né? É, por segurança e pelo horário. Cara, infelizmente aqui em Andradas, quando tem esse noroeste aí, o final a gente já sabe. Então essa é a decisão final do dia, por condições meteorológicas. E pelo horário que nós já estamos, a prova de hoje tá cancelada. Tem mais três dias aí, vamos torcer pra ter mais alguns dias de prova. Ainda eu acho que tá o Dudu em primeiro, certo? É indefinido ainda, porque acho que tendo mais uma ou duas provas, tudo pode acontecer. Principalmente nessa situação de dias pouco previsíveis, né? É, tem uma frente fria que ela tá desviando pro mar, mas ainda tem uma rebarba dela aqui. Pra trás aqui tá desaguando já e pro lado de São João tá melhor. Então a gente tá pensando em fazer uma prova com um raio bem grande. É, é uma forma de se criar uma prova que permita adequar o voo à condição que tá rolando naquele momento. A gente tá preparado pra essas condições. Só que a gente tem que pensar na coletividade. Você botar um piloto mais novo pra voar numa condição dessa, você tá botando em risco o piloto. Como a chuva apertou, então não adianta, não tiveram como montar a prova, não tem como eles saberem como vai montar a prova. Tá tudo indefinido o clima lá. Então não teve o briefing ainda, estamos no aguardo, tá? Tem possibilidade de raio, tá? Eu já fiquei aqui uma vez tomando raio, tomando uma chuva absurda. Com as asas todas montadas e raio pra todo lado. Quer dizer, então a gente vem aqui pra se divertir. Confirmado agora, China, Mineiro, não teremos prova no dia de hoje. Mais um dia aí de indecisão. A galera tá discutindo lá se vai rolar prova hoje ou não. Se ainda vai ter tempo hábil também, né, de rolar prova, né, China? Ainda o teto muito baixo. O pessoal tá falando, até o Fubá falou, poxa, tá uma... Não tá uma condição perigosa, tá seguro pra voar. Porém, como o Haroldo bem falou, né, tá seguro pra voar, mas pra você decolar e pousar, né, cara? Pra você montar uma prova válida pra um campeonato, não tem condições, né, China? E quando começa, primeiro dia, segundo, terceiro dia não ter prova. Outro dia também não acontece, não tem prova. Os ânimos já ficam exaltados. E é o que acontece, né, China? Você depende, né, o voo livre depende das condições meteorológicas. A gente fica triste, né, porque a gente sabe da correria que é pra montar uma prova dessa, uma organização dessa, né? Você vê, né, cara, que fica nessa angústia, né, de porra, cara, a gente montou, tá tudo organizadinho. E a gente depende, não depende só deles, né? Então é isso. É, infelizmente, é isso que acontece, galera. Por enquanto, tudo confirmado pra prova, tá, galera? É o último dia de prova hoje. É, hoje amanheceu melhor o dia, né, sol, só que tem muita umidade ainda. Esse sol quente aí já tá começando a formar bastante nuvem grande ali, umas torres ali. O sol tá aí direto ali, né, filha, né? É, hoje tem que ir com um pouco mais agressivo aí pra tentar matar a prova. Se a condição climática deixar. Mas você acha que vai ser bem parecida com o primeiro dia mesmo, pra ver igual. Hoje eu acho que vai ser difícil estrategizar, porque a condição vai ser muito fraca. Vamos lá, vamos lá, agora deu uma animada na galera. Tá ganhando, assim, ali tá ganhando mesmo. Vamos trevar tanto a condição quanto os outros competidores pra ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Então, vamos, boa sorte aí todos os pilotos e que seja o último dia do Campeonato Brasileiro de Azadal tem Andradas com o voo e a galera no gol. Prova interrompida lá em Andradas, tá? A China tá todo mundo sem sinal. E você vê como que é o lance, né, Caio? Então, como você tá falando, vocês já tinham o visual que tava complicado e por segurança resolveram, então, pousar, né, Caio? Assim, na verdade a gente tinha só uma linha voável, assim, pra seguir. Aí a gente foi nela. Aí chegando aqui no bairro do Óleo, não sei se vocês vão conseguir ver pela definição, mas começou a pegar um sombreado ali. E aqui, cara, o vento um pouquinho mais forte, entrou o vento soprando já, que já era influência de chuva, tudo sombreado. Acabei ficando baixo, falei, cara, vou ser mais conservador, vou pousar aqui. Só então, inteirando pra vocês aí, pessoal, o Dudu tá em primeiro, tá? Com 1.836 pontos, o Filipe Opit com 1.789 e o Nenê com 1.779, tá? O Márcio Rosadas com 1.755 vindo em quarto lugar e o Rogerinho em quinto com 1.724. Foi bagunçado esse final, né, Chinela? Difícil saber agora como que vai ficar essa situação, cara. O Dudu, ele veio fazendo uma prova de marcação, veio bem na prova de marcação dele, né? O Dabizinho tentou tirar, ser um pouco mais agressivo ali, tirando. E vamos ficar de olho aqui, tá, gente? Sempre acompanhando pra ver como que vai se desenrolar isso daí hoje até a premiação. Em primeiro lugar, impressionante mesmo, Eduardo Jacinto Waller de Oliveira. Muito bem, ó, o vencedor da etapa aí, então, o Dudu, o Dudu. Muito legal, parabéns aí, então, aos vencedores, né? Parabéns a todos, né? Parabéns à organização, parabéns aos pilotos, né? E às pilotas que voaram aí muito bem, né? Os dias que conseguiram voar. Muito obrigado e até a próxima. Parabéns aos pilotos. Galera, se inscreve na FreeFlight TV. Ó, não vamos vacilar, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like lá na FreeFlight TV. Valeu, galera. Tchau. 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 Tchau.